Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Alô, nação mangueirense! Brilha verde e rosa, avante mangueira! Canta mangueira, Bahia, traz o axé, gejinaco e candomblé. Nação do Guedo, mãe África é raiz, brilha verde e rosa, faz o povo mais feliz. Canta mangueira, Bahia, traz o axé, gejinaco e candomblé. Nação do Guedo, mãe África é raiz, brilha verde e rosa, faz o povo mais feliz. Canta mangueira, bandeira é de loia, exaltando em poesia. A africanidade da Bahia, ficando em cansa em alegria. A africanidade da Bahia, os cultumes referenciam, centrando a rainha solteza. A arte negra é riqueza, embaixada africana, pelas ruas de nobreza. Estilando, estilando, estilando em grandeza. Charme, direcência e beleza. Canta mangueira, dinamanda. Doçam no tambor, dinheiro making upfront pros orixás. as se col�aram, food gejabó o cheje� macucos, choppô do capoeira. Coate para fora, fé estação invenida. Oh, mas foi, e foi marginalizado O preconceito da nossa civilidade Mas a negritude vence o mal Liberou com liberdade o carnaval Oxê, axé, embalando a Bahia Ileia, agricultura e salvador O levo do toque do abogô, a pianidade inagou Seguindo triana e silva, a mangueira, a Bahia traz o axé Traz o axé, embalando a Bahia, traçando o gueto Manhã brinqueira e raiz, brilha verde e rosa Faça um pouco mais feliz Canta a mangueira, a Bahia traz o axé De ginato, embalando a Bahia, nasceu de regueto Manhã brinqueira e raiz, brilha verde e rosa De ginato, embalando a Bahia, nasceu de regueto Manhã brinqueira e raiz, brilha verde e rosa Exaltando em colesia, a africanidade da Bahia Que canta e dança e alegria Nos contumbe de gerencião Celebrando o mar e da sua reina A arte negra é riqueza, embaixada africana Pelas ruas e não presa Exaltando em colesia, embalando a Bahia, nasceu de regueto Charme de esguiça e beleza Gira a Bahia, na ginagona Ao som do tambor, embalando a Bahia, nasceu de orixás A água, nos deixá, voces de maduques E o louco da poeira Vem por poder, na estação tembeira Gira a Bahia, na ginagona Ao som do tambor, embalando a Bahia, nasceu de orixás A água, nos deixá, voces de maduques E o louco da poeira Vem por poder, na estação tembeira E foi marginalizado O preconceito da nossa civilidade A água, nos deixá, voces de maduques Mas a negritude vence o mal Vem vence o mal Vem por poder, verdade o carnaval A Axé E balando a Bahia Vem por poder, salvador Vem por poder, do ator Vem por poder, do ator Vem por poder, do ator Vem por poder, do empurro Vem por poder, da boa Vem por poder, o govó Vem por poder, da mangueira Brilha Verde Rosa, faz o povo mais feliz Brilha Verde Rosa, faz o povo mais feliz